Olá família, estou empolgado porque eu vou mostrar uma casa Sopimpa, casa bonita demais e ela é de um amigo meu, construtor, o Preto, aqui do Igarapé Muita gente conhece ele, olha que casa muito boa e o acabamento dele é sempre bom, inteligente É experiente, já tem muitos anos de mercado, então nós já sabemos que é coisa boa É claro É coisa boa, de qualidade, já sabe como que faz os trânsitos, já sabe os caminhos, né Ingrid? Já sabe os caminhos, a Ingrid está filmando, tá pessoal? Começando, só para você ver, só o muro já deixa aquela impressão muito bacana, tá pessoal? Nós estamos aqui no bairro Pousada do Rei, essa casa está vendida, mas tem outra idêntica, tá pessoal? Mesmo modelo, mesma coisa, então você vai ver essa casa aqui, e a outra enquanto tem acabamento lá, você já pode falar assim Não, eu quero essa casa, a outra está aqui pertinho, você pode escolher ela, e ela pode ser sua, tá bom pessoal? Pedrão, mostra as imagens aéreas aí, enquanto isso eu vou deixar tudo aqui na descrição E como o pessoal tem pedido para me falar o valor da casa, eu costumo não falar nos vídeos, porque às vezes troca o valor e eu tenho que fazer o vídeo de novo Então, eu vou lá no finalzinho, eu vou deixar, tá bom? Junto com a reflexão, eu vou falar antes um pouquinho o valor da casa, porque aí depois se quiser trocar, eu só troco aquele pedacinho, tá bom pessoal? Vou me agilizar meu lado também, né? Toca a vinheta aí, meu amigo E aí E aí Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui uma casa bacana, né? Já mostrei o muro, tudo lindo E aqui nós temos aqui, ó, parece pinheiro, né? Se não for, Pedrão, você que sabe, você que entende planta, me fala o que é isso aqui, meu colega Fala pra nós aí, põe aí no vídeo aí Não! E aqui tem essa tuda aqui bonitinha, se ele não souber, é da zebra aí também Já fizeram jardim, passeio O muro é grandão, alto, né? Gente, o muro é bem alto mesmo aqui, ó Tô colocando meu É, não dá não, mas desse lado aqui já ficou meio baixinho E olha aqui já na entrada Você tem aqui uma entrada bacana Deixa eu só fechar o portão pra não bater, hein? Deixa eu aqui, ó Fechar o portão pra não bater E olha que interessante Aqui, como não vou usar do rei ainda, não tem esgoto A fossa fio do subidouro A vantagem do consultor experiente é essa, ó Ele coloca na frente, pro fundão Fica tranquilão pra você fazer uma hora gourmet Colocar piscina E se caso algum dia vai ter o esgoto aqui Com certeza até o final de 2022 me parece que já vai tá tudo ligado Já fica mais fácil a sua ligação aqui Ao invés de ligar lá no fundo Esse jardim tá muito bacana Tem essa entrada aqui também Olha que lindo, né gente? Na hora que estiver crescendo essas árvores aqui, ó Vai ficar realmente uma entrada espetacular Olha essa fachada que bonita Olha isso aqui Esse revestimento amadeirado É um piso, revestimento que ele colocou aqui Olha esse janelão, Ingrid Janelão, já vem com fumesada Tudo bonito também pra você Essa frente que você mediu, não mediu, Ingrid? Ó, o terreno tem 12 por 30 Dando 360 metros E aqui tem a medida dessa área Que é do muro até a casa E de um lado até o outro Do lado de lá, gente Antes que eu entrar aqui na casa Vou mostrar pra vocês aqui Eu tenho um corredor de 1,50 Que vai pro fundo da casa, tá jóia? E aqui eu já vou entrar aqui na sala Na sala não Já vou mostrar aqui, inclusive A garagem A garagem toda coberta Cabe 2 se bobear até 3 carros pequenos Aqui nessa garagem O piso é porcelanato acetinado Já, ó Antiderrapente pra você Já tem madeira Parajú E telha colonial clarinha E ficou bem alta Então acabou ficando fresquinha Aqui, você percebeu? Fresquinha Você mediu aqui? Medi Tá aqui Tá bom? Aqui é a medida pra você Eu vou entrar aqui na sala Olha aqui, já começou com essa porta bonita A porta de madeira Bem maciça mesmo Já com esse Pegando aqui Ficou bonito Esse maçaneta Aqui é maçaneta? Não, como é que diz esse negócio aí? Também não sei Nós estamos perdidos aqui Deu branco Olha que janelão Ficou baixinha Eu gosto de janela baixa Achei bonita Achei interessante Dá até pra sentar aqui O ruim é que a pessoa fica mal acostumada Chega uma família grande aqui Bota aqui esse sofá Todo mundo sentou Não tem espaço Onde que vai sentar? Na janela O ruim é quando coloca o pé xuxa aqui na janela Aqui, ó E aí marca tudo Algum de vocês já foi em forró? Fala pra mim Já foi no forró? Aí você é muito tímido Daí às vezes você tá ali tomando um cheirante Alguma cerveja Sei lá o que for E você costuma ficar assim, ó O xuxa parede? Fala pra mim Eu já fui do meu tempo Pô dando novinho, ó Não estava um forrózinho ajeitado Mas é isso aí Então fazê que acontece isso aí também na casa Rebaixamento em gesso aqui, ó Com detalhe muito bonito Ficou bem legal Um desenhado Então dá pra você colocar ali a luz de LED Tudo bacaninha já E olha esse investimento aqui também, cara Parece, parece Eu não posso confirmar Parece ser aquele negócio Cimentício que eles falam É Como é que é? Cimento queimado É cimento queimado É bonito esse trem aqui Mas não parece ser isso não Deve ser outra coisa Ficou bonito demais As tomadas Detalhe do gesso também, né? Detalhe do gesso Detalhe diferente Muito bonito A casa tá perfeita, gente Piso, porcelanato branquinho Toda a casa é o mesmo Piso, dá pra pentear o cabelo Dá pra pentear o cabelo Imagina eu penteando meu cabelo Aqui, não tem jeito Foi mal É que eu vou vir aqui Nesse quarto Esse quarto aqui Não é o quarto suíte ainda Tem o local de colocar a cortina A casa é toda rebaixada em gesso, tá? O vidro temperado Já com fomento Ele já vem meio escurecido também Tomadas em todos os cantos Local de colocar a TV também Olha, gente Aqui tem todos os cantos Não Toma Conta Conta quantas tomadas tem espaço Toma lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito tomadas, gente Oito tomadas num quarto E olha Três locais de colocar a TV Rapaz Esse tem o meu respeito Vamos falar o meu cadastro Tem que ser, não é, Ingrid? Experiência Experiência A medida está aqui para você Experiência manda muito Quando o cara já constrói há muito tempo Ele já sabe a necessidade da pessoa Olha aqui Você olha aqui nesse quarto Para você ver também Tomada, 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 tomada Tomada, tomada E ainda, olha Você quer colocar a televisão no lado de cá? Coloca Você quer colocar no lado de cá? Coloca também Tá bom? Rebaixamento em gesso Medidas Tá jóia? É isso aí Segui o exemplo Isso é muito importante Eu gosto de tomadas nas casas Porque é tomada, gente Não quer demais Revestimento amadeirado No chão Já abriu o piso E continuo aqui Fazendo um L Aqui, olha Bem bacana Revestimento aqui de branco Porcelanato Até o teto Rebaixamento em gesso Uma clacazinha ali O nicho está aqui Bonito Dando um contraste Com granito Clarinho O vaso Não é redondinho Um vaso bonito Para você ver E aqui é a pia Com cuba sobreposta E a bancada de granito As medidas Estão aqui para você Tá jóia? Vem cá agora Conhecer o quarto suíte Daqui a pouco Conheço o banheiro do suíte Esse quarto suíte Ficou bom também Muito bacana Aqui é o local De colocar a TV De um lado e do outro Tomadas Como não pode faltar Rebaixamento em gesso Local da cortina E Vamos colocar as medidas? Hã? As medidas Está aí Aqui agora Eu vou aqui No banheiro suíte O banheiro suíte O banheiro suíte É maior do que o outro lado Ele é maior Ele é maior Estou vendo que ele é bem maior Então dá para você colocar Um box grandão E aqui como ele é maior Dá para você colocar Tanto um chuveiro do lado de cá Quanto um chuveiro do lado de cá Entendeu? Quer tomar banhozinho Jantinho Casalzinho Começar agora Geralmente é assim mesmo Então pode fazer aqui Com dois chuveiros E cada um com o seu Geralmente a mulher O banheiro é plano E o homem aqui é um pouco mais morno Geralmente é assim mesmo É frio É frio que você fala Aqui olha Já vem com aquecimento A casa não sei a outra Que está ficando plano Mas eu vou confirmar Isso vou colocar na descrição Para vocês Se já vem com aquecimento Já Preaquecimento já tem Essa casa que já tem instalado As medidas Esse banheiro está aqui E ele ficou clarinho Eu gosto de banheiro assim Clarinho 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 O meu banheiro vai ser desse jeito Está bom pessoal? Eu gosto desse jeito mesmo Será que é você mesmo? Aqui olha A cozinha Eu tenho Aqui dá até para abrir Aqui né Pode sair por aqui mesmo Aqui olha A cozinha Já vai com a pecinha Para grudar ali A porta já vai fumar Aqui tem um revestimento 3D Aqui olha 3D também E essa torneira aqui Que geralmente Para você usar Você tem que fazer um curso no Senai Mais ou menos isso Você tem que fazer um curso no Senai Porque ela tem aqui O lugar do sabonete Tem aqui olha Para você escorrer os pratos Aqui Alguma coisa Para você lavar Que torneira bonita Viu gente Sério mesmo Mas calma que a gente vai fazer um curso técnico de 6 meses Você tem certeza que você consegue manuseá-la Isso mesmo Aqui eu tenho uma bancada de granito Já vem com o cooktop já instalado já aqui Tá bom pessoal? Já me vejo Essa casa foi vendida Talvez seja do dono Fala não me diga O preto geralmente coloca mesmo Aqui tem o Rebaixamento de gesso na cozinha O local que eu vou colocar Exaustou Aqui olha Já vem com sobressalto aqui embaixo da cozinha Para você fazer o armário Para quando você lavar Não bater água lá E ficar manchando o seu O armário Exatamente né Isso mesmo Aqui a bancada vai até no fundo aqui Então você pode colocar aqui tranquilo Seu banquinho Sentar E as medidas da cozinha Eu vou colocar aqui para você Muito bonita essa bancada Essa área Achei Linda, linda, linda De verdade Linda, linda Linda, linda E aqui gente A área gourmet Junto com a área de cível Gente vou mostrar esse churrasqueiro Mas que churrasqueira bonita Viu Olha aqui Tanque de dois bojos Grandão Do jeito que manda Tem que ser assim gente Eu até prefiro assim mesmo Eu só coloco um tanque Às vezes mais dois tanques Ficou bonito Já tem um espacinho aqui Na cozinha lá Inclusive nós não mostramos Mas tem um sobressalto ali Que você coloca a geladeira Ficou o lugar ideal para a geladeira E ainda acabou crescendo o quarto Aqui ó Eu tenho Esse Acho uma churrasqueira Dá até dó de usar De tão bonita que ela é Revestimento Olha que brilha Brilha Revestimento porcelanato Brilhando gente Olha para você ver Eu consigo ver até minha careca ali Olha para você ver Tranquilão Bem grandona É realmente vai dar satisfação De quem vai morar Nessa casa aqui Eu tenho certeza Vai ficar muito feliz A bancada de granito Local de colocar A máquina de lavar A telha colonial E a madeira para a Ju E aqui ó As medidas para você Dessa área Ingrid agora Você vai ter que ir do lado de lá Para mim Você já está mostrando o terreiro Todo mundo já viu o terreiro Agora do lado de lá Para você ver aqui ó A Essa fachada de trás Olha você está vendo Lá em cima Que já tem até o aquecimento Já as placas Está vendo Sim Tem que ver se na outra foto Se na outra foto Eu vou colocar aqui na descrição Para você Tá bom gente E o preço dessa casa É na faixa aí De 420 mil 430 mil Dependendo do final Aí quando que vai acontecer A casa que está fazendo Inclusive Tá bom pessoal Depende muito também Do andamento Do crescimento Do valor do material Que costuma ter reajustes Então se você quer Comprar um preço melhor Agora é a hora Tá bom As medidas dessa área Está aqui para você E olha que fachada linda Ingrid Não ficou? Muito bonita Para você que ficou até agora Eu te agradeço demais do coração Mas agora Eu vou te dar uma reflexão Porque toda vez que eu faço Uma reflexão Primeiro eu faço ela para mim E aí você recebe ela De acordo com o que o seu coração Está aberto para receber Bom família Tem momentos na nossa vida Que a gente parece até um celular Quando a gente está precisando De atualizar Quando você vai atualizar Às vezes ele não aceita A atualização Muitas vezes porque está Com falta de carga E aí você tem que carregar ele E aí ele está Menos de 50% E assim é a gente Às vezes a gente está Com menos de 50% Da nossa força E a gente tem que dar Uma carga Na nossa energia Para a gente continuar A caminhada E mesmo assim Às vezes o celular Não atualiza Porque a memória está cheia E a memória está cheia Porque aí você tem que Chegar lá para se atualizá-lo Você tem que pegar Tirar as fotos velhas Para conseguir achar espaço Assim também é a gente Muitas vezes a gente está Sem espaço A gente está cheio De emoções ruins Coisas velhas Na nossa vida E a gente tem que tirar O velho Para entrar o novo Assim é a nossa vida Tirar o velho Coisas ruins Que fazem mal para a gente E entrar coisas novas E com foco em Deus A gente consegue escolher Muito bem A nossa trajetória Sabedoria Uma das coisas principais Que temos que pedir Ao nosso Senhor E eu tenho certeza Que as coisas novas Que vão entrar na sua vida Vão atualizar a sua mente E que seu caminho Vai ser um sucesso Fique com Deus pessoal E até o próximo vídeo Vão atualizar a sua mente Vão atualizar a sua mente